Eu morei no Amazonas também, morei dois anos no Amazonas. E frequentei aquelas terras, aquelas cidades todas que tem ali. Onde há a festa do boi, em Parintins, é uma coisa engraçada. Porque quando a gente estuda geografia e história, a gente vai para como essas civilizações sobreviviam. Na Amazonas, todo mundo estudou que se sobrevivia da caça e da pesca. Não era isso? E como é que aquele boi foi para lá? Andando que não foi, né? Como é que esse boi foi para lá? O que é que acontece? Na época da exploração da borracha, foi muito maranhense para lá. Aí apareceram cobra de três cabeças, golfinho... Eu conheço cobra de três cabeças. Golfinho... Tem cobra sem cabeça também. Tem uma onda, cobra sem cabeça. Eu já vi que agora tem uma pergunta científica. Isso pode estar aí no podcast para os seus fãs responder. Tá. Cobra de duas cabeças, o cu é onde? Responda e ganha um brinde de bola e carioca. Onde fica o cu da cobra? É, que a cabeça é em cada banda. E agora? É, agora. E tem a cobra sem cabeça. Tem a sem cabeça. Aquela que não foi no médico. Simbose. É o dedo sem unha.